Seguinte, o vídeo de a cada gol a bola aumenta e estourou no meu canal, vocês adoraram E como eu não sou otário, tô aqui pra trazer a parte 2 pra vocês, dessa vez vai ser o contrário A cada gol a bola diminui Naquele vídeo foi o Cyber, hoje é o Gian E com o passar do vídeo a bola vai ficando menor e menor e a cada vez vale mais dinheiro por gol Por exemplo, na primeira partida a bola é 5 vezes também na bola normal E cada gol vale 5 reais Aí vai pra bola 3.5 vezes maior, a bola 2 vezes maior, tem a bola normal também E por último a bola 0.5x em que cada gol vale 100 reais Esse é o estilo de vídeo que vocês mais curtem no canal Então por favor, se for o seu tipo de vídeo favorito também, se inscreve no like se me ajuda muito Tamo rumo a 400k, então conto com vocês se você não for inscrito, prometo que não vou te decepcionar Fechou o Rocket League, mas a cada gol a bola diminui de tamanho valendo dinheiro Galera, direto vocês me perguntam onde que eu comprei meu Fennec, minha Zomba White, minha DS Black Todos os itens aqui do vídeo É óbvio que a maioria já sabe que é na Hell Exchange, a maior loja de itens do mundo Mas o que a maioria não sabe é que na Hell Exchange os itens vão de 40% a 60% mais baratos do que no jogo normal Vários itens e até créditos são vendidos por preços menores que a metade do preço do jogo normal E além de ser a loja mais confiável, mais conhecida, mais barata Também é a loja com o maior catálogo de itens do mundo do Rocket League Ou seja, qualquer item que você pensar, até itens que você nem imagina que tinham no jogo Vão ter lá disponível pra você comprar por preço baixíssimo na Hell Exchange E além desse precinho, camarada, caso vocês queiram continuar me ajudando a manter esse canal de pé E eu produzindo vídeo pra vocês É só colocar o código JATOSORD Que além de você me apoiar e manter esse canal vivo Você ganha desconto e deixa o preço do item que já é baixo, mais baixo ainda Lembrando que a Hell Exchange aceita criptomoeda, boleto, cartão e até Pix E outras infinitas formas de pagamento Após realizar o pagamento, só clicar em Get the items, dar em um bot No Rocket League vai te convidar pro grupo Pra te entregar o seu item e você recebe o seu item que você comprou das mãos do robô do site Semanação pra ver o vídeo Bora, a maior bola primeiro Cinco reais cada gol, tá? Aham, mas cabe no gol essa bola? Ah, o Cyber tomou um, véi Olha aí o kickoff já de novo, mano Meu Deus, de novo eu corto, corto Tomou o drible, tomou o drible Mano Ai, vai tentar te matar, velho Tem que matar pra fazer gol nessa, com essa bola aqui Tomou, tomou Não, não Não, dá pra pegar, tá tranquilo A parada é fugir de bump, né? Isso aqui não sobe nunca Ai, que isso Ai, ai, não dá Ela é rápida Parece que ela é minitinha porque ela é grande, mas ela é rápida Nossa, vai ser gol Pega reset aí O que você tá olhando aí? Ou seja, é ruim normal, imagina com essa bola aí, velho Ai, 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 ai Você vai tomar Nossa, velho Tomei, tomei, relaxa Tomei, tomei Ontário aqui Lichão Não vou tentar fazer Boa, jogou muito, velho 1x0, cinco conto pra mim, 5x0 Porque é um gol Ah tá, a bola maior vale mais Não, não é, oxe Vai ter bola valendo 100 É? Qual? A pequena? É, mini-ball Ô, mas aí você quebra A gente vai ser ao contrário, né? Não, mas ao contrário já foi no canal Tem que postar vídeo aí Ah, é verdade, né? Conteúdo novo Tomei, é mentira Pode chegar a qualquer lugar, não tem o que fazer Você vai ficar aí, mesmo? Oh! Mano, se eu fizer isso aqui eu sou... Errou, errou, errou Como é que faz? Como é que faz? Não tem como, não tem como, não tem como Pode chutar, pode chutar como você quiser Tomou, tomou de contra-ataque Tomou de contra-ataque Não, eu tomei meu Oh, oh, oh Mano, você dominou, véi Que isso, véi Joga um pouco, bora 6x10x0 6x10x0 Não sabia o que você ia fazer Pega lá, vai Nossa senhora Mano, eu já falei Tem que ser bump Ou aqueles gols merda Que eu tava tomando, véi Tentei matar Não vou arriscar, não, véi É sério? Mano, não sei Tipo, a física é diferente dela É difícil Pega lá, vai Você, você, você Vai Vai Ai, quase Pra trás Ah, vou bicar, f*** Não sei o que eu faço com essa bola, véi Não tem o que fazer Ah, não Nossa senhora, véi Que desastre Ficou ruim, véi Samara, eu quero ver alguém fazer isso Ai, lixo Vai, vai, vai Responda Bora, bora, bora 15 Mano, eu não tô entendendo O quanto vale cada gol É 5? 5? No grande? É, véi Se eu perder, eu tenho que pagar você Sim, a diferença Se for tipo, 15 a 10 Você paga 5 E você sai daqui Que você é muito ruim Vou pagar Fica tranquilo Ah, não Ah, errei o dash Ah, isso é isso Nossa, tem que fazer um esforço maior pra chutar ela, véi Ela é mais pesada? Não sei, véi Nossa senhora Pega lá, vai Esse aqui tá fácil de defender Ai, parece que eu tô chutando p***a, véi Meu Deus do céu Carta, a editora gordofobia não pode no YouTube Ai, entreguei Entreguei Ó, must Vai, sim Que eu tranque Claro Mustizão, véi Nossa, meu copo foi ruim Eu vou fazer pouco gol aqui Aham, vai Dominei, dominei, dominei No cantinho Ai, c*** Corre, 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 corre Ah, nem sou Uai Nossa, você é ruim Você é ruim Sai Ah Mano, no rebote, véi Que isso, mano Pô, tava 3x0, véi É, tava, não tá mais, infelizmente, né Fui na bola, eu acho Ai Entendeu a tática? Ai Não, não, não Não, não Ô, que cara lixo Ô, sempre lixo É estratégia, véi Tem que bampar Eu tô ligado já Tira 3, 30x30, né Zero, zero Zero, zerou o banco É, então Ó, esquece Ai, que coffee Bora 4x3 Olha o kick-off disso aqui, mano Eu não vou sair do gol Acabou, acabou, acabou 4x3, acabou o jogo Bora Ah, eu vou tomar outra ainda É, muito difícil chegar nisso Olha, ela não dá balse É, eu tomei outra Bora Não tem o que fazer É, tive que arriscar ali, né Faltando 30x É, então Pode fazer o que você quiser Eu não vou tomar Só acertar o bump Não vai acertar o bump Viado, eu dei meus click Eu ia acertar Eu ia... Você é muito ruim, será? Vai, eu tô no gol Você não vai fazer nada Pode até terminar Não dá pra fazer nada Pode tentar diminuir, véi Não dá pra fazer nada Pode vir, vem 5 segundos, vai Nossa, como é ruim, véi Como é ruim, véi Pelo amor de Deus Não dá pra fazer nada Olha o tamanho dessa bola Olha o domínio Olha o domínio Olha o domínio Olha o domínio Vai tomar mais um Vai tomar mais um Vai, vai Vai fazer Sabe muito esse aí 5x3 da primeira Eu tô ganhando 10 conto No total Tá 25x15 Bora pra segunda Você tá me fazer conta Ele, ele sabe Ele, ó Você é louco Ó, agora vai ser com a bola Largue Aham É um pouquinho menor Que essa super largue aí Que a gente tava É, é Aquela era gigante Que é largue Bora Ah, tá Gigante Existe essa palavra? Existe Ah, isso aqui é normal Praticamente, véi Tá suave Normal? Eu achei normal Quase normal, né Dá pra fazer umas playzinhas Nisso aqui Calma, calma, calma Ah, cada gol com ela Lembrando Cada gol é 10 reais Ou seja, você empatou Ah, interessante Interessante Você precisou de metade dos gols Pra empatar o jogo Aham Safe Nossa, véi Ai, tá, tá A bola é melhor do que eu pensava, véi Aquela é muito grande Nossa, o gol mais de baixo Sim, é outra coisa É, dá um tab aí pra você Rapidinho Volta pro gol aqui Ai, véi Tem alguém chocando Não, não Não tem problema, não Pode vir Pode ver Não tem problema Ai, que nossa, véi Você desviou muito, véi Oh, ah, legal Esse toquezinho Ai, que delícia Mano, como é que você desviou? Olha só Não, olha o banquinho Não, foi rápido Ai, você pulou, véi É, hora save também Cada gol hora save Hora save, hora save Pra contar o dinheiro também Que é 10 reais cada gol, véi Nossa, tem hora save em mim Que que eu faço agora? Nossa, que você faz? Toma mais um Não, chuta Não vou tomar, não vou tomar Pode tudo o que você quiser, véi Ah, não tem o que fazer também Essa p*** Vou tomar ainda Ai, eu sabia Ele errou Ah, não Nada, não errou Achei que a bola era gigantona Bora, 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 bora É que eu tomei Nossa, é muito ruim, véi Sério É, fica aí no gol paradinho Coloca o seu boost Ó, tomou um tri Tomou um tri Não esperava, é real Achei que ela pesava mais, tá ligado? Não tá contra pimpolho, não Você é louco Se tivesse também A gente vai chegar no rank dele primeiro Que é pra baixo Um pouquinho, bora Nossa, parece pimpolho Eu fui pimpolho, eu fui pimpolho, véi Será que eu não tô contra pimpolho mesmo, né? Acho que é uma versãozinha um pouquinho pior, véi Valeu Nossa, quase eu pimpolho O bala se é esquisito aqui, véi Valeu Ai, filho da p*** Bora, bora Nossa, quase ganhei a bola Mega, hein? Desse tamanho? Olha, eu errei o flip, né? Ó Que hora, você é louco, véi Opa, pegou reset? Peguei, peguei Já pra trás, ó Ó lá Nossa, véi Que isso, mano Micuda, pega lá Agora save, mais um golzinho Ah, não, falta um aí Quatro, pronto Mais um pra lá, você trouxa, né? Mais um pra lá, você fica Aqui tá muito perigoso, véi Deixa eu voltar, véi Volta tudo Ah, ele vai deixar o bicho do meio Olha que burro, véi Ai, filha p*** Bora, bora Não, tá suave, eu volto Tá trunk Tomou, tomou, tomou o ar dribble Tomou o reset Também, também Vai dar pra fazer o ar dribble Fica tranquilo, véi Pelo amor de Deus, né? Ó, mas... Aham, ó, aí, ó Ó o gol aí, ó Ai, cara Não, não dá Você foi burro Não pode fazer essas coisas, véi Tomou Ah, olha esse bounce, véi Cagado, véi Ai Bicho Mano, para de bumpar, tá ligado? Eu fui na bola Ah, não tem o que fazer, véi Não tem, não O cara com dois neurônios Não toma dribble, véi Nossa, como é ruim Ah, por que que eu não fui rápido, véi Por que que eu vou fazer aqui, véi Você, sinceramente? Nada Que isso? Piada, não pode voar com essa bola, véi Nossa, quer me ensinar a jogar não, véi? Ainda mais quando eu pimpolho, véi Pobo, aí eu não mexia aqui e joga o jogo pra mim, então, véi É, vai, vai, tô precisando Safe Tomou, tomou, tomou Ai, tomei Bora, 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 bora Tá, falta, falta um, falta um Empatado, né? Dinheiro Acredito que sim Fica com dinheiro só Ah, não, véi Que cagado Filho da p*** Vai fazer assim, fica tranquilo Nossa, hein Nossa, você é louco Filho da p*** Filho da p*** Pega o fraco, vai Nossa Boa, boa, eu sei que você quer voar Não desse jeito, você está voando Nossa, que tiro Nossa, tá fora, tá fora Nossa, você é louco, véi Que que é isso Nossa, o inimigo do Rock de League, véi Entreguei, entreguei Eu joguei melhor a partida, mas perdi Mas perdi Ah, jogou melhor, sim Perdei Tá jogando bem melhor, Rick, se toque, véi Olha o que ele tá jogando melhor Padicho, véi Olha, eu perdi padicho, véi Sim, você sabe o que acontece, véi É padrão Isso é padrão Ah, eu domino, véi Tá, o bonito aí ganhou Tamo com 10 atrás agora Calma, vai tomar o teu... Ah, não vai Agora é a bola Bola de tamanho médio Você tá ganhando 10 reais Um a um a série Porque cada um ganhou uma Bora pra terceira Ó, bola média agora Menor que a large E um pouquinho maior que a bola normal do jogo Que vai ser a próxima depois dessa, tá? Ah, vai ter bola normal? Vai, vai, vai Uh, mapinha legal Ó, cada gol 25 reais É, ó, já, já Esse aqui tá interessante, véi Mas a bola é quase igual a outra, véi É mais parecida É, então, rapaz Essa aqui já dá pra fazer play, eu acho, véi Não, mas você não vai nem com a normal, viado Vai fazer com isso aí Tá achando que é pimpolho? Ele deve ter medo de ir a noise aí Vou play, vou play Nossa, tá morto ainda Ai, tô contra-ataque Não, não, não Sei que você rushou, relaxa Ai... Sabe um pouquinho lento, véi Nossa, dominou Nem f*** Nem f*** Ah, olha, olha Dominou bem Manda nice shot, manda, manda Tem que mandar, vai Manda Dominou bem, véi Manda nice shot, manda, manda, manda João É chato, véi Mano, não, 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 não Não, 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 não Eu conheço Ai Ah, sorte que a bola é grande, véi Ai, chuta direito Oh, chuta direito, lixo Chutei, por isso, pegou Filho da mãe, eu ia fazer uma coisa, viado Ah, sou ruim É não, viado Acertou Não tá achando que tá com no fim Foi um Não, 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 não Não c*** Ai, quantos 25 não é na tela Eu tô sentindo o que é do momento, hein Cheio de confiança, hein Que horrível, mano, meu Deus Tomou, tomou, tomou É só esperar Acho que eu tô jogando desesperado É só esperar ele fazer Tá todo confiante, né, o filho da p*** O boost é meu e a play é minha Pode, vai tomar gol Vai tomar gol, vai tomar gol Ah, heavy dash Pariu, véi Nossa, sério Essa é a horror Ah, foi gabuste Foi Bora, bora, bora Foi ruim Acerta o gol horrível Meu Deus Já sim, jogou mal Foi intencionado A gente ganha tração de propósito Bora, bora, bora Tamo chegando Eu tô perdendo 35 reais, eu acho Eita, como é rápido Hum, achei que você ia ruxar Caguei Bora, bora, bora Batei Mano, que p*** foi essa, véi Levanto Ai, cara Parece um answer before aí no gol Isso é louco Caralho O cara tem que moscar muito pra tomar gol desse Nossa, isso é louco E a bola é grande, tá Lembrando, a bola é grande Vai tomar gol Isso, vai em cima mesmo Ai, relaxa Eu sou ruim Ai, ele chegou Desce, desce, desce Tá zero, né Como sabe Elemente? Não, dei o jogador lixo, véi Tirei, jogou bem Ai, cagado Sorte que saiu que ela caiu ali Nossa, só chuta Aqui lascou, aqui lascou Aqui lascou Só sabe chutar, seu limitado E você fez o quê? Bora, bora, bora Mano, achei que erra Se você erra isso Meu Deus do céu Acho que eu tô ganhando 15 agora, tá Eu acho Pelos meus cálculos Vai, vai Fica adiantadinho Ah, não Nossa Porque eu voei Não precisava Não precisava, viado Acho que precisava sim Tomou 50 Tomou Psyco também João, João Se erra e gol Zero, né Você tá zero Não, não, não Tô com o Buche Mano, que gol lixo, viado Sério Como é que você tomou isso, véi? Eu sou muito burro Eu sou muito burro E lixo, véi Ai, lixo Para de bampar Você pegou o Buche ainda? Pegou, né Vai fazer muita coisa Fica tranqui Olha, chutou Nossa, limitado Vamos chutar Oi, limi Olha aí, limi Nossa, que bosta Ai, cara Filho da p*** Ah, véi Que merda, véi Tá, ele ganhou a terceira 2x1 pela série Bora, agora é rocktick normal É, bola normal Cada gol vale 50 reais, hein Mano, a bola tá normal Ela tá parecendo pequenininha, véi Mano, ela tá muito pequena, véi Que p*** é essa, mano? Mano, a bola de jogo é assim mesmo, véi? É sério? Ô, viado, não, não, não Pô, tu me dá sono jogando, sério Que cara chato, véi Tá achando que eu sou pin ponho? Toma o play, viado, fê mal Mano, mano, tô o cara mais chato desse jogo, véi Toma lá, vai, ô lixão Errei o gol Errou Ah, eu comecei a ir Vai na bola de novo pra você ver Lixo Ah, não, 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 não Mais cinquentinha pra ele, não Tagou? Ai, você tirou Eu tomei muito, mano Toma Ai, eu achei que ia pegar, mano Nossa, não esperava Boa Ai, não, fila da p*** Toma o gol, toma o gol Não, 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 não Ah, viado, nossa Você ia jogar fichar agora, né? Ah, agora não tem o que fazer, véi Então, vou falar de novo Você tá achando que eu sou pin ponho? Vou tomar Ai, mano, que cara chato, véi Pô, vai aprender a jogar, véi Sério, lixo Ruxa pra você ver, ruxa pra você ver Oi Mano, você tá Ah, viado Toma o reset, toma o reset Ai, tô meio longe, véi Vale, vale Bora, bora, bora Tá, tá É, é que aí eu faço Mano, por isso que eu ganho Mas aí que você ruxa Aí não tem o que fazer, véi Nossa, vai ser horrível, sério Meu Deus, hein Olha esse que é meu Tomei Meu Deus, você roubou Bora, bora, bora Foi bom isso, mano Deixa eu ver que você fez Eu jogo bonito Eu falei que o meu zumbi e o dash é bonito Eu jogo com esse estilo Ah, não, 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 não Peraí, peraí, peraí Trégua, trégua, trégua Pode ir, a bola é sua, vai Nossa, véi Que que é isso? Nossa senhora, que elástico, véi Isso chama elástico aqui em Londrina Que é grande a bola, véi Caramba, que que é isso? Que que é isso? Nossa, sua voz borrou muito, véi Ah, que lagou aqui É sério, isso aqui era tanto respawnar, véi Merda, acertou, né? Ai, errei Nossa, é horrível Ai, fila puta Não, eu achei errado, véi Nossa, foi no toquezinho Mano, eu não sei o quanto que tá, véi Vai, tô descontando todos aqueles kick-off Que se fica a bola grande, véi Tomei Ah, tem que fazer o e-foot embaixo, véi Meu Deus, véi Horrível Ah, mano, se for no gol, eu não tô Se for no gol, eu não tô, véi É sério? Ai Peraí, peraí Não, tá suave, eu chego Tá tranquilo Feado, seu xixi Meu Deus, mano Que inesperado essa parada, tá ligado? Pô, mas ia fazer o quê? Ia dominar ali, véi Mano, não sei Eu achei que você ia pegar o boost e esperar alguma coisa Mas eu estou direto, ó Vê se não toma gobicho Tomou, tomou, tomou Ah, mano, não, 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 não Viado, que c****, véi Nossa, você tá aí atrás Mano, você acha que você tá me moendo eu aqui, véi Claro, olha onde eu caí, véi Que você fez Ah, tô longe Por cima No cantinho Ai, cara Eu não sou muito ruim, véi Eu desperdiço muita coisa, véi Valeu F***, f*** pra caramba Olê, eu vou no gol Fui embora, tchau Mano, tá aqui já, véi? Ah, tô longe Mano, aonde que eu caí? Bora, bora, bora Quer ver a realite? Quer ver a realite? Pra finalizar o jogo Vai, pode ir, eu vou ficar no gol Vou ficar no gol F*** Vou ficar no gol Deve se tomar lá Vai, vai Preguei o jogo inteiro Ficou assim no bonzão Pra tomar virada no final Lixo Lixo Você mesmo, lixão 2x2 da série Bora, já Agora no Champions Field Com a bola mini A que mais vai sai gol Provavelmente Ah, com certeza Cada gol é 100, tá? Oi? Eu tenho todo esse dinheiro? Não sai louco 2x2 da série também Cada um ganha dois jogos É igual o Cyber Chegou os últimos jogos de qualquer jeito Tá igual o Cyber Não, isso aqui vai ser interessante Isso aqui vai ser interessante Não dá pra fazer plays aqui não, velho É, play Vai, vai Vai, vai ser isso aqui, ó Valeu Ai, quase matei, velho Mas eu chegar Não é gol não, relaxa Eu tô aqui já Não, como é que ele é bom se disso, velho Tomou? Bora Eu sou bom com essa bolinha aqui Bola pequena comigo, velho Morreu Sai daqui, ô, lixão Você pegou? Meu Deus, velho Caguei Mas entreguei de qualquer jeito Eu sou muito burro, velho Nossa Achei que você tinha errado, velho Eu também imaginei Mas eu sou ruim esse pá, velho Tá achando que aqui é ping-pong? Ah, vendo como que o seu flip é mais rápido que o meu, velho Wave dash Ah, mano, como que eu desperdiço uma chance assim, velho Isso é lixo? É, play, play, highlight, highlight Para de pegar boost Quantos boost você precisa pra fazer o gol? Ai, lascou Ah, assina, assina, assina Pega Nossa Meu Deus, velho Que torto, mano Vai fazer a jogada aí, velho Fake Tomei Entreguei de novo, velho Filhado por tu Por que eu me adianto tanto, velho Dá fake coffee aí, velho Ah, tem como sim, fica tranquilo, velho Ah, se eu fizer alguma coisa com essa bola aí, pelo amor de Deus Ah, se viu Eu vi, não tem como, ela é pequena Oi Deu bom, bora, bora, bora Ah, véi Ó o pinch Isso aqui se errar um gol desse tamanho aí, pelo amor de Deus Vamos ver, vamos ver Esse aqui eu vou virar Mano, por que que você faz... Mano, você é burro É, então, é automático fazer os dele Fake Nossa, entregou horrível Ah, os... Não é possível Tomei demais, velho Chutou aqui Sabia Conheço Ai Achei que você fosse gol contra Eu tava com filho que você fosse gol contra, velho Ai Tomou Não, tá suave, eu chego Bora Ah, achei que você ia cair no... Tá suave, eu chego Ah, acordou pra vida, né, na fazer dele É, então Maluco Ah, viado, como caga, velho Não entendo, não entendo Apenas aconteceu, velho Como caga Mano, é muito cagado Ah, achei que ia funcionar, velho Ah, não tem como, velho Tá gol direto Viado, é muito pequeno isso, mano É um projeto de bola, velho Acertou, velho Não acerta normal, acerta pequena Como que pode, né, velho Vai lá, ô, lixão Ah, tá fácil pegar isso, velho Mano, quem ganhar ganhou o dinheiro Tipo, por causa que o gol que vale aqui Um gol já vale mais aquela diferença Do que até agora, então Mas eu não entendi nada que você falou, velho Mas eu concordo Deve ser isso aí mesmo Nossa, eu comi não, né, ô Viadinho aí Ah, que lascou Ah, isso é tomada do Jean, velho E eu tomei gol do Jean mesmo Ah, merda Ai, buximeu Por favor, tchau Tranquilo, fica tranquilo Ai, velho É difícil, né, mano Parece que a bola pinga mais rápido Sei lá Tá ficando nervoso Fake Belezinho Flabesta Para o carro, velho Entregou? Por cima? Tem que fazer isso aqui, velho Vai errar, você vai errar Ai, mano Mano, como que essa bola entrou, velho Tá, eu tenho 28 segundos para virar contra o lixão aí Sai aqui, ô, lixão Errou Entrega, de algum jeito Ai, porque eu não rusho, velho Eu sou medroso Tá fora Tá gol Tá gol Você pegou boost? Não Eu tô longe Tá lá Tá lá Mano, o cara só faz gol de chute, de bamba E eu faço raio Olha a save, olha a save Placar, por favor de to Placar Perdi, perdi Guido, sei Guido, sei Já faço, já Perdi do Cyber Não, eu quero agora, Sibir Sibir Fechou, o Jean ganhou aí Enquanto ele ganha, a gente já bota na tela Vou fazer o Pix e ir embora Adeus Adeus, beijo E é isso, galera O Jean ganhou de 1.075 a 990 Eu acabei perdendo 85 reais pra ele Mas foi muito da hora Infelizmente acabou os vídeos de bola Aqui aumenta ou diminui Porque eu já fiz Aqui aumenta e aqui diminui Mas deixa nos comentários Ideias pra próximos vídeos E mais é isso, show Se gostou, deixa o like Se inscreve, que isso me ajuda muito E código de Atozord Tanto na loja do jogo Como no Relexchange Fechou? Tamo junto e tchau